Beleza, meus irmãos, hoje vou mostrar pra vocês como é que seria o meu Zelda, então como eu tenho uma ideia de como ele pode ser, beleza? Então só pra relembrar como é que é a Ultimate, né, basicamente essa foi a representação do Nebula que a gente viu, né, não foi uma postura como todo mundo imaginava, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês na minha mente como é que seria o Garotinho, vamos lá! Tranquilo, meus irmãos, então esse aqui seria os Singulares e o meu Mandamento, tá? Que ele aumentaria os atributos básicos dos demônios em 15% e reflete 15% do dano recebido, tá? Seria algo bem interessante, tá? Pelo menos vai ter uma representação ali, pelo menos quando eu imagino o Zelda e o Nebula, eu imagino umas punições ao ser atacado, cara, é bem básico, tá? Pode perceber durante o fight lá que ele tem um controle muito absoluto, tá ligado? Então qualquer coisa que os inimigos tentavam fazer contra ele conseguia meio que lançar um contra-ataque, tá? Então por isso que eu e o Seu imaginava sim uma postura, mas como vazou os dois cards, né, a gente sabe que não vai ter postura nas skills da nossa esperança, ou não, né, mais ou menos. Sendo bem sério com você, eu até descartei esse lance de postura, tá? Aqui na minha ideia aqui, beleza? Então só bora lá. O mandamento é o seguinte, se sofrer dano 2 ou mais habilidades do mesmo inimigo no mesmo turno, desabilita habilidades de ataque, tá? Por dois turnos, estilo Golter ali, beleza? Só que o Golter precisa atacar, né? Já ele recebeu duas porradas, já era. Já desabilita ali os ataques, bem maneiro e bem OP, tá? Então, esse aqui seria a passiva e o mandamento do meu Zelda. Galera, deixa nos comentários aí como você imagina os Zelda, tá? Eu fiquei meio assim depois que eu vi as skills lá e eu não vi uma postura, que seria muito maneiro. Imagina esse garoto dando um Cauter em área, meus queridos. Tipo, ele naquela posição ali do Nebula, né, protegendo todo o time dos demônios. Cara, seria muito OP. E também seria algo inédito, né? O primeiro personagem que teria uma postura em área, que seria muito maneiro. Mas, lembrando, esses Elders aqui, ele vai ser um personagem normal Banner, tá? Mas, na minha ideia, acredito que ele possa ser estilo Tarmiel Red e Sariel Verde, tá? Mesmo normal Banner, são roubados e bem OP, tá? Então, acredito que ele pode estar nessa mesma pegada aí, só que voltado pro time dos demônios, tá? E beleza, bora pra skill e ultimate, vamos lá. Beleza, meus irmãos. A primeira skill, tá? Acredito que essas habilidades dele vão ser todas em área, tá? Então, só bora. A primeira dele vai fazer o seguinte, tá? Rank 1, ela vai causar dano igual a 150% do ataque em todos os inimigos. Já Rank 2, ela vai tirar orbs, beleza? De todos os inimigos. É um ataque em área, então vai ser bem maneiro pra você controlar a ult dos inimigos, tá? E acredito que vai ajudar muito o time dos demônios, cara. Esse lance dele tirar orbs em área, tá? E a level 3, tá? Ela vai causar dano igual a 150% do ataque em todos os inimigos. E esgotar três orbs de movimento definitivo. Que vai ser um negócio bem absurdo e bem OP. Eu acredito que ele vai vir mais como um suportizão aí pro Starossa, tá? Nesse momento não tem... Não consigo imaginar ele uns Elders ali mais... Tipo, que consiga jogar num time sozinho, sabe? Enfim. Por isso mesmo eu coloquei já a passiva dele já pra funcionar bem com demônios. Beleza? Então, bora pra segunda skill. Beleza. A segunda skill dele, acredito que vai ser estilo Rimuru, cara. Imagina o quão roubado isso vai ser. Ele vai causar dano igual a 110% do ataque em todos os inimigos e infectar por um turno, né? No rank 1. Já no rank 2 a porcentagem vai pra 180% do ataque e também vai infectar por um turno. E rank 3 vai causar dano igual a 280% do ataque em todos os inimigos e infectar por dois turnos. Pra quem não sabe, infectar é quando o alvo não consegue se regenerar. Tanto por um hit, tá? Por exemplo, toda vez que você dá uma porrada, você tem ali um roubo de vida nos seus status, né? E normalmente quando você bate uma porradinha, recarrega 20k, 30k, dependendo do seu dano, beleza? É uma porcentagem do dano ali. E meio que ele trava isso, tá? Isso atrapalha demais, cara. Qualquer time. Por exemplo, você tá um time que é bem forte, Arcanjos, tá? Depois que o Sariel bota a postura ali. E toda vez que ele dá o counter, se tiver o Tarmiel de sub e o Sariel com relíquia, tá? Além dele aguentar muita porrada, ele regenera bastante HP por causa da sua relíquia. E meio que o Zeldon vai cortar isso, véi. Então vai ser um negócio muito OP, tá? Eu acredito que vai ser bem interessante, tá? E vamos embora pro ultimate dele, tá? Não se esquece, meus manos. Se inscreve no canal e deixa aquele like se você quer saber de todas as novidades do 7DS. Vamos lá pra ultimate. Beleza. Eu pensei em vários efeitos de ultimate, mas eu acho que o que se encaixa mais é o dano de detonação, beleza? Por quê, galera? Porque é o seguinte. Basicamente, a ultimate é o ataque mais forte ali, né? Do jogo, em tese, beleza? Então, quanto mais orbs o inimigo tiver, mais dano o nosso Zeldon vai dar. É como se fosse uma punição também. Pensando sempre na nébula, tá? Tentando, em casa, ela fazer sentido nesse personagem, beleza? Mas eu também tenho uma esperançazinha, bora lá, que tenha uma postura, sabe, nessa ultimate dele, beleza? Além de causar um daninho, por favor, que não seja que nem a Camilla, né? Que só se transforma. Eu espero muito que a postura dele não seja... Ah, mas a pega não seria muito ruim. Estilo Starossa ali, né? Que ele meio que faz o turno... O inimigo perder um turno, né? Se ele atacar, vai levar um Cauten na cara. Seria interessante, mas a gente já tem essa mecânica no game, sabe? A nébula tem que ser algo novo. Eu espero muito que seja. Eu espero que eu esteja errado, tá? Mas esse dano aqui, analisando os personagens que a Netmaro vai trazendo pra gente, galera. Eu acho que um dano de detonação seria algo bem interessante, tá? Quanto mais óbvio o inimigo tiver, mais dano o Garotty vai causar, beleza? Então eu acredito que é isso, tá? Esse é o meu Zeldris. Lógico, sendo bem realista, tá? Não quis sair muito da realidade aqui. Porque eu queria muito um Zeldris com uma postura OP nas skills, tá? Mas como elas foram linkadas, galera, possivelmente... E também, por que isso aqui parece mais verídico ainda, meus irmãos? Simples. Porque no game, lá, quando a gente tava jogando com ele lá no modo história, ele não tinha skills novas, tá ligado? Por exemplo, podiam ser essas skills do modo história, né? Mas não, ele nem tinha. Ele usava as skills do Zeldos azul e do Zeldos vermelho, tá? Então não tinha nada linkado no game. Não é... Ah, essas cartinhas são do link do capítulo. Não, não é, galera. Então, realmente, eu acredito que vai ser essas mesmo, tá? Lógico, pode rolar mudanças. Sempre pode, né? Isso aqui não é uma parada assim, ah, oficial. Não, eles podem mudar. Enfim. Tanto que essa aqui, eu dei até uma mudada, tá? Porque cards vermelhos são de ataque, tá? O fudinho vermelho. E cards roxos são de buff, debuff, na verdade, tá? Mas eu acho, eu tenho quase certeza, velho, que ele vai ter um negócio tipo infectar, um negócio... Pelo menos, se tiver, vai ser um negócio muito chato. Porque vocês sabem o quanto o Rimuru enche o saco no PVP, tá? E imagina os Zeldos com os Tarossa aí brabo, Assault Mode debufando. Cara, vai ser um negócio muito absurdo. E lógico, uma coisa que vai se suprir muito bem, que é skills em área, né? O Starossa necessita disso. Só temos o melhor do Assault ali, né? Entre os irmãos, que bate em área bem assim. Temos que colocar Hendrickson, né? Um personagem com os status bem defasados. Legal que tem o Cigar, o Cigar dá uma força maneira. Mas não comba muito bem com o Starossa, tá? Porque o Cigar tem os buffs. O Starossa vai tirando os buffs ali quando tu vai atacando. Enfim, né? Então é isso, meus irmãos. Esse é o meu Zeldos. Deixa o seu aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. E diz aí o que você acha, cara. Acha que ele vai ter postura? Na moral, eu tô curioso. De verdade, deixa aí nos comentários. Beleza? Muito obrigado. Abraço e fui! Fui!